Hey guys! Hello baby! Eu sou o Maluca, como você tá? E hoje é um... amanhã é o meu aniversário que pra vocês foi outro dia, mas tudo bem, que é dia 6 de novembro E hoje a gente vai pra vários lugares legais e amanhã também E eu vou gravar um vídeo pra cada lugar Enfim, esse vídeo aqui é do Selfie Dream, que é um lugar gravado que é pra tirar foto em vários cenários legais Vocês notaram o meu cabelo? Vejam o vídeo de mim pintando o cabelo que tá super legal Tchau, tchau! Gente, eu tô muito animada Só de passar ali na frente já dá vontade de tirar foto, né? Não, se a gente não tivesse comprado a ingressa já, eu tiraria a foto sua ali na frente e já ia embora Não é aqui? Não, não é mãe? Não, não é ali na frente e já dá vontade de tirar foto? Porque aqui é um lugar com vários cenários legais pra tirar foto Não tem como abrir a porta por dentro e tem que abrir por fora Gente, olha que lindo aqui Caramba! Olha aí, tem coisa até do globinho Do negócio de desenhos Olha nossos cabelos, gente! Fomos no salão ontem, olha que coisa mais linda O meu tá rosa, o meu tá rosa, o da mãe tá boiraço E o do pai tá careca Muito louco, olha isso Gente, deixa eu mostrar pra vocês Isso daqui é muito bizarro Olha quanto espelho Caramba, gente, eu não sei onde é que eu tô Esse daqui sou eu? Ou é um espelho Não sabemos Gente, é muito espelho aqui Ai, gente, dei de cara no espelho Porque eu não sabia que era um espelho Eu pensei que esse lugar fosse grande O meu tá rosa, gente, esse lugar aqui Ele é bem pequenininho Mas parece que é grande por causa dos espelhos Ai, gente, esse lugar é muito lindo Gente, olha isso, até o banheiro é lindo Olha isso Gente, olha que coisa mais linda Eu não gravei a gente tirando as fotos Porque a gente tava tirando as fotos E porque tinha umas fotos que era Que é exclusiva, sabe? Que não pode levar ao celular Porque tem que pagar pela foto Mas a maioria não é assim Então, super recomendo E aí 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 Então, gente A gente já acabou A gente vai colocar umas fotinhos aí E aí A gente já falou E aí Então, se você quer ver Os outros lugares turísticos Que a gente vai ir E aí E amanhã Que é segunda-feira Que é o meu aniversário Dia 6 de novembro Então se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Pra não perder esses vídeos incríveis E por favor, quando vocês tiverem a oportunidade De vir aqui, venham Porque é muito legal É um sonho, tchau